Sonhar E nem resumem o que há de fato Plante seu próprio jardim E dê você mesmo flores Pra um coração inquieto e afim De viver novos amores A gente leva mesmo muito tempo Para ser o que se quer ser Para ser o que se quer ser Fique em paz por dentro Fique em paz por dentro Teu silêncio não é mudo Não, não é mudo não Plante seu próprio jardim Lhe dê você mesmo flores Pra um coração inquieto e afim De viver novos amores Yeah A gente leva mesmo muito tempo Para ser o que se quer ser Para ser o que se quer ser Fique em paz por dentro 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 Teu silêncio não é mudo Não é mudo, não Não é mudo, não